Oi gente, estamos iniciando mais um vídeo, se você não me segue no insta já vai lá me seguir, vou deixar passando por aqui Em algum cantinho da tela, eu sempre tô postando mais por lá e você consegue me acompanhar melhor E no vídeo de hoje gente, primeiramente não repara, não repara que eu tô feia, tô capenga, tô, olha só isso aqui, olha essa unha Eu acho que eu vou cortar tudo, gente, porque não tem condição, hoje é sexta-feira e ela falou que vai fazer minha unha só semana que vem Então assim, eu não vou ficar desse jeito, sinceramente, vou meter um alicate aqui e vou cortar Enfim, meu cabelo tá desse jeito horrível, mas eu vou fazer uma trança hoje Nesse cabelo, vou fazer só na frente, tá gente, não é muito trança na goa até os pés, enfim, nada disso Queria que fosse isso? Queria, tenho dinheiro? Não tenho, então assim, não será hoje Mas aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, vai ser tipo um vlog, vou ajeitar a casa Depois eu vou ir lá pra casa da minha mãe, hoje o Felipe tá de serviço E é isso gente, no decorrer do vídeo eu vou explicando melhor pra vocês, vou mostrando o que eu vou fazendo Mas vai ser mais um vlog do meu dia mesmo Bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora deixa eu mostrar como é que ficou aqui pra vocês. Ó, gente, só arrumei a cama, não fiz nada demais. Forrei a cama ali, aquela roupinha que tá ali, é minha roupa de academia que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo que não tem onde enfiar. Eu deixo ela naquele saco transparente. Ó, arrumei a cama. Ó, a sala tá organizadinha também, ó. Varrei o chão, ajeitei ali o tapete, o lençolzinho do sofá, né? Eu não fiz muita coisa, como eu disse pra vocês, só dei um jeitinho na casa pra não ficar bagunçada. Porque eu odeio sair depois de chegar e a casa tá uma zona. Ajeitei a cozinha, lavei a louça, forrei aqui um paninho no fogão pra não sujar. Ficou assim, gente, só pra deixar a casa organizada mesmo. Agora eu vou tomar um banho, né, que eu sou filha de Deus também, mereço. Vou tomar um banhozinho e depois vou lá pra minha mãe. Eu marquei de fazer a trança 3 horas da tarde, então agora são 11 e pouquinho. Eu olhando pro pulso como se estivesse com o relógio. Mas são 11 e pouca, gente, ainda. Vou tomar um banho, me refrescar, pentear esse cabelo. Eu acho que não pode botar creme na raiz, né, quando vai fazer a trança, não sei. Vou lavar, vou passar só um pouquinho de creme nas pontas. Até porque não adianta finalizar se ela vai pegar e trançar, depois vai ficar tudo bagunçado. Então vai ser isso que eu vou fazer. Vou tomar um banhozinho agora e volto pra pentear o cabelo com vocês. Acabei de sair do banho, gente. Olha o meu estado, olha o meu rosto. Eu não sei porque meu rosto tá assim. Acho que eu comi... Olha essa daqui, comi alguma coisa que não me fez bem. Já penteei meu cabelo, mas tá cheio de frizz aqui em cima. Porque, como eu disse pra vocês, eu não passei creme. Só passei um pouquinho nas pontas. Mas como é a trança aqui na frente, eu não passei creme na frente, né? Porque eu acho que não faz sentido. Tô com o metilado ligado que tá muito calor. Mas agora eu vou passar o meu rolão. Eu uso esse, não quer nem aparecer, deixa eu ver. Gente, não quer aparecer. Porque não quer aparecer nem por uma vida. Que eu tô aqui uma hora tentando focar ele. Vou deixar uma fotinha aqui do lado. Ele é por blanca da Avon. Eu gosto de rolão, não gosto de spray. Aí eu passo um pouquinho assim, ó. Dou uma esfregadinha, daqui a pouco tá ótimo. Vou passar meu óleo. Eu gosto desse aqui, ó, da Seve. É da Natura, né? Eu gosto de passar óleo ou hidratante. Não sou muito fã de perfume. Aí eu prefiro passar um ólezinho assim, ó. Com a toalha, tudo ali atrás que eu usei. Já coloquei minha roupa também. Ah, gente, eu vou cortar essa unha aqui. Porque, pelo amor de Deus, olha isso. Não dá, não dá pra ficar assim. Como é que eu vou sair desse jeito? Não dá. Vou cortar aqui com vocês. Vai ser meu óleozinho. Vou passar aqui na minha perna. Não dá pra sair sem um óleo, né, no corpo. Não tem condição. Eu tenho que raspar minha batata. Preciso pintar meus pelinhos. Já tô um tempão sem pintar. Vou espalhar aqui o óleo. Terminei de espalhar óleo no corpo. Agora eu vou dar uma penteadinha aqui na minha sobrancelha. Nos meus cílios. Não vou passar nenhum pingo de maquiagem. Nada, nada. Porque minha cara já tá precária. Com essas espinhas. Vou dar uma penteadinha nos meus cílios. Que já estão impecáveis. Eu acho que já tem... Fez um mês que eu fiz, gente. Eu não sei. Não me recordo. Vou ver direitinho. Mas já tem um bom tempo que eu fiz. Ó. E olha como tá. Cheio de cabelo ainda. Cheio, olha. Ai, eu amo. Acho que eu não preciso de mais nada se eu tiver com cílios. Meu cabelo tá me agoniando com essa frente aqui toda arrebitada. Não sei se eu puxo assim, prendo. Acho que se eu puxar vai ficar melhor, né? Não sei, gente. Mas enfim. Eu vou de moto rapidinho. Chego lá na minha mão e ninguém vai me ver. Tomara que a minha mãe não me mande botar capacete, né? Porque o negócio é aqui do lado. E foi isso. Agora eu vou ajeitar a minha bolsa. Vou botar algumas coisinhas na minha bolsa. E é isso. Desculpa de dente, essas coisinhas pra levar. Gente, acabou que eu taquei um coque no meu cabelo aqui. O cabelo molhado mesmo. Porque tá me incomodando. Aí, ó. Já arrumei a minha bolsinha. Isso aqui é comida. E... Minha mochila que eu vou levar. Agora eu vou chamar o 99 e já estou indo. Quando chegar lá eu gravo pra vocês. Gente, acabei de chegar aqui na loja da minha mãe. Vou entrar. Chique, olha. Olha essa risa como tá chique. Gente, a loja da minha mãe é cheia de variedade. Quem me segue no Insta, você vê bastante lá. Quando eu reposto as coisas que ela posta. E a minha mãe também tem Insta, né? Eu falo pra ela postar mais, mas ela não posta quase nada. É. Tem canal também. Eu cheguei aqui e ela tava bem gravando os vídeos dela. Tá gravando, gente. Vai lá. Vai lá conferir. Vai lá no vídeo dela. No canal, né? Vai sair quando? A minha mãe não sabe. Vai lá. Hoje ainda. Ai, eu vou botar aqui, gente. O arroba. Mas cheguei aqui na loja. Eu vou esperar um pouquinho. Minha mãe só vai almoçar umas 2 horas. Depois a gente vai seguir pra almoçar. Gente, acabamos de almoçar. Fui lá na casa da minha mãe. Aí descemos aqui agora. Agora eu vou lá fazer a trança no meu cabelo. Vou deixar uma foto pra vocês aí da inspiração. Então eu vou lá agora. Chegando lá eu vou ver se eu consigo gravar, né? Não sei se eu vou conseguir, não. Mas aí eu falo aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de chegar aqui na loja da minha mãe. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Como ficou, né? Ainda vou pentear. Óbvio, o cabelo que tá bem seco aqui, ó. Mas eu vou pentear só quando for pra casa. Aí, ó. Fiz as trancinhas aqui. Eu amei. Achei que ficou bem bonita. Ela que fez baby hair. Eu nem sei fazer isso aqui, gente. Ó, até que ela puxou bastante do meu cabelo. Eu tenho muito cabelinho parente, mas ficou bem bonito. Eu amei. Bem diferente. Agora é só finalizar mesmo o cabelo, deixar ele cheio, que vai ficar bonito. Gente, já vim aqui pra casa da minha mãe. Já chegamos da loja. Meu cabelo como ficou. Nem piteei ainda. Tô com uma preguiça parando pra comer, ó. Pãozinho com mortadela. Cafézinho é a melhor coisa que tem. Bora lá. Não é café não, hein? É café não. É guaranau da minha mãe. Ó, a melhor coisa que tem, gente. Eu venho com a minha mãe e fico comendo... Tento comer melhor em casa quando eu venho aqui, ó. Duas pães, café, refrigerante. Olha o tamanho de copo de refrigerante que ela tá dando, ó. Só esse aqui, ó. Com mortadela ainda. Gente, que aleatória eu sou. Já estou em casa. Ó, não pintei meu cabelo ainda, mas vou pintear agora. Vou tomar um banho. Resolvi que eu vou sair. Minha amiga minha me chamou, né? A Laís. Vocês sabem quem é. Vocês já devem ter visto aqui. A gente vai tomar um chope. Lá na 25. Aí vou me arrumar aqui agora. Vou só pintear meu cabelo atrás. Vou me arrumar correndo. Meu celular tá descarregando. Vou tomar banho. E volto pra ajeitar o cabelo com vocês. Porque meu celular tem que carregar, né? Como é que eu vou sair sem celular, né, minha gente? Mas é isso. Daqui a pouco eu atualizo vocês. Gente, já coloquei a roupa e já finalizei o cabelo. Porque eu tô atrasadinha. Então ficou assim, ó. Eu amei o cabelo. Dá pra ver ali um pouquinho do espelho? Ah, não dá não. Eu achei que dá pra ver atrás ali do espelho. Mas dá menos, né? Mas enfim. Agora eu vou fazer alguma coisa no meu rosto. Depois eu mostro a roupa pra vocês melhor. Olha minha cara. Olha bem como é que tá cheio de mancha. Não vou passar nem base. Vou ver o que eu consigo fazer aqui, né? De começo eu tô sem algodão de disco. Então eu vou usar água micelar e algodão normal pra limpar meu rosto. Já lavei no banho, mas é sempre bom. Vem passando assim, né? Botei um pouquinho de água micelar aqui. Vou passar aqui no meu rosto pra limpar. Tá doendo muito essa espinha aqui. Meu Deus. Seu corpo suado e você por cima. Vou olhar aqui pro espelho. Às vezes que é melhor. Eu adoro fazer penteado assim, porque eu gosto que apareça meu brinco, né? Porque eu não furei à toa. Quero que apareça que a minha orelha tá furada, né? Então quando eu faço esses penteadinhos assim, eu amo, porque eu acho que dá super um destaque. Ó como fica sujo. Nem vai aparecer direito, né? Mas enfim. Esperar dar uma secada. Vou vir agora com a palhetinha da Ruby Rose e esse pincelzinho aqui, ó. Vou preencher minha sobrancelha. Dá uma penteadinha nela assim pra cima. Vou preencher. Coisa rápida. Vou dar uma aceleradinha pra vocês. E já vou preenchendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espalhadinha. Esperar secar agora. Vou vir com esse redutor de poros aqui da Maxi Love. Vou dar uma borrifadinha aqui nessa parte aqui do meu nariz. O negócio não quer nem sair a borrifada. Ui. Nessa região aqui. Gente, eu adorei esse ângulo que eu tô gravando. Tipo, eu tô em pé. Adorei. Gostei. Mais fácil pra pegar as coisas. Agora eu vou contornar minha sobrancelha embaixo com essa base aqui da Avon. Cor porcelana. Pincelzinho língua de gato. Meu Deus, o pincel tá rosa. Por que que o pincel tá rosa? Meu Jesus. Vou limpar aqui o pincel. Só pra esse pincel rosa, o que que eu vou fazer da minha vida? Acho que limpou. Vou vir com a base, ó. E vou contornar minha sobrancelha embaixo. Vou passar logo aqui na pálpebra. Vou passar logo aqui na pálpebra. E fazer a mesma coisa na outra. E fazer a mesma coisa na outra. Vou vir com o pincelzinho kabuki, dando umas batidinhas. Esse pincelzinho tem o restinho de base. Eu gosto de dar uma batidinha pra tirar esse esbranquiçado. Que fica, tá vendo? Que ele é o que eu uso pra passar a base. Esse meu baby hair aqui tá indo com Deus. Vou vir aqui com essa base. Ó, em cima dessas espinhas aqui. Pra ver se eu consigo... Dar uma camuflada nelas. Vou vir com o dedo. É, gente. Esse trambolho aqui não vai se esconder nunca na minha vida. Jamais. Ele se recusa a sair do meu rosto. Então vai ficar aí. Vou vir com um pouquinho dessa base da Tracta. Por ela ser mais pesada. Vou ver se ela vai dar uma escondida. Nessas deformidades do meu rosto. Já vou vir com o pincelzinho, ó. Coisa pouca. Vou espalhando já assim, ó. Bem espalhadinho. Vou nem passar no meu nariz, tipo... O que sobra só. Que eu arrasto pra lá. Ó, o que sobrar. Eu venho arrastando aqui pra parte do meu nariz. Queixo também. Não queria passar a base, né, gente? Mas como eu falei, meu rosto tá muito feio. Tá muito, muito feio meu rosto. Vou vir com esse corretivo aqui da Miss Lari. Espalhando. Espalhando. Ó, vou vir com essa palestinha da My Life. Que eu uso de blush. Esse rosa e esse laranja. Eu gosto bem forte. Gosto bem forte. Ainda vou vir com pó pra selar. Então isso aqui vai dar uma diminuída, tá, gente? Não vai ficar assim, não. Aí eu passo bastante mesmo. Aqui no nariz, aqui no queixo. Aqui na testa. Ficou assim. Agora eu vim com pó. Esse aqui da Ruby Rose. Que eu tô usando no momento. Eu uso qualquer um, gente. O mais baratinho que estiver eu tô usando. Vou espalhar aqui, ó. Passei o pó. Vou esperar ele dar uma... Passadinha aqui na pele. Depois eu vou vir tirando. E volto pra mostrar pra vocês. Gente, já apareci assim pronta. Que eu tô corrida. Achei que ia dar tempo de mostrar tudo pra vocês. Mas não deu, ó. Terminei a maquiagem. Não fiz mais nada. Só pintei meus cílios pra ser hidratante. E tal. O meu look é esse. Bodyzinho. Shortzinho. E uma pochetezinha. Pochete do Felipe. E é isso, gente. Assim que eu vou. Vou botar um chinelinho no pé. Que vocês sabem que de costume é só chinelo. E é isso. Já tô pronta que eu tô atrasada. Beijo, beijo lá. Eu gravo melhor pra vocês. Tchau, tchau. Gente, já cheguei em casa. Já tomei meu banho. Já tirei minha maquiagem. Já voltei pra minha realidade. Botei meu cabelinho aqui nessa touca. Pra não estragar, né? Tô fazendo um miojinho, né? Porque o fim da noite pede um miojinho. Queria um lanche, mas... É muito gorduroso. Mas o miojo também empresta muito, né? Mas enfim. Tô fazendo um miojinho. Vou comer. E não vou fazer mais nada, gente. É isso. Tô fresca. Não consigo dormir sem não tomar banho. Às vezes eu chego bem mal. Aí eu não tomo. Mas tipo... De preferência eu tomo. E é isso. Vou atualizando vocês. Meu miojinho, gente. Miojinho de leite. Vou temperar e vou papar. Eu sei como. Isso aqui é elite. Não tem erro. É elite. Gente, acabei de comer. E eu não vou fazer mais nada, literalmente. Vou ficar assistindo um pouquinho de TV. Depois eu vou dormir, né? Mas o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa muito like. Comenta muito. Compartilha. E até o próximo vídeo. Beijos.